Nós vamos fazer um bem bolado. Primeiro, eu e o Nenê nos fizemos uma enquete lá no Instagram e nós descobrimos que muitos jogadores relataram que tem problemas nos motores das suas AX. Segundo, a mecânica 6mm vai fazer uma Black Friday forte esse ano, onde a gente vai trazer uma condição muito especial e também uma surpresa... uma não, né? Algumas surpresas muito legais, tá? Só que nós só vamos revelar tudo isso lá no grupo de WhatsApp da nossa Black Friday. Pra tu entrar nesse grupo, basta tu ir na descrição aqui do vídeo e tu vai ter um link que tu vai clicar e já vai ser direcionado para o grupo, tá? E o bem bolado, o que que é? Lá nesse mesmo grupo, somente lá no grupo de WhatsApp, eu vou trazer um conteúdo sobre motores, justamente pra ajudar esse pessoal aí que acredita que teve um problema no motor do seu equipamento e tu também, né? Vá que tu queira ter acesso a esse conteúdo, que é totalmente grátis, né? E também já ficar por dentro de como vai ser toda a Black Friday que a gente vai fazer nesse ano. Bora lá!